O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais, simplesmente porque ele é diferente. DJ! A Luchinha, a Bia e a Rapinha, aquelas coisas, né? Feliz aniversário do irmão Rafael. Então pouco papo, rapaziada, muita música, muita música mesmo. Fica o bairro do Japão. Pode ir, pode ir, pode ir, agora foi. Vai começar o fote, fote, vai começar o trepa, 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 trepa. Fica lembrando, tô embolando, bolando. Tão saudamente, tô sentando, mano. Pra pegar, não tava nos panos, mas pra matar a saudade, eu fico lembrando, tô embolando. Eu fico lembrando, tô embolando, tô embolando. Eu... Trapa da palma, é e a, tropa, trepa, 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 trepa. Ah, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, agora foi. Vai começar o fote, fote, vai começar o trepa, 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 trepa. Ficou lembrando eu tô embolando Tão saudamente eu tô sentando Pra pegar eu não tava nos panos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando eu tô embolando Ih, gente Banidaei, banidaei, balaei, banidaei Brota no baile do Japão Banidaei, banidaei, balaei, banidaei Brota no baile do Japão Tem de semana chegou e a putaria tá formada Esse é o baile do Japão As piranha se amarra O Sanrio tá passando e as piranha pega a linha Como de costume, machigado de balinha Vem pro baile do R.A. Tu vai ver como que é bom Gabriel que tira a onda Red Bull, Esquichão, não Pierre tá alucinado Usando lança perfume Guilherme com várias check Isso já virou costume Veio pro baile do R.A. Agora você vai ver Baredão pega tua amiga e o barega O Paredão vai te comer O Paredão vai te comer Brota no baile do Japão 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 Se você fica cansada você desce, 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 você desce Fica uma vez, desce, desce, fica de novo Desce, 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 desce Você desce, fica uma vez, desce, desce Deixa a recalcada, cheia de raiva de você Desce no chão, desce, fica de novo Fica uma vez, desce, desce, fica de novo Olha a inimiga ficando de cara quiete Sejam bem-vindos ao Baile do Japão, o melhor baile da baixa. Sejam bem-vindos ao Baile do Japão, o melhor baile da baixa. Se você ficar cansada, você desce, 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 você desce, fica de novo. Desce, 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 você desce, fica de novo. Você fica de quarto, bota a mão no seu centro É de copo com gelo, vamos gozar direito Você fica de quarto, bota a mão no seu centro É de copo com gelo, vamos gozar direito Bota no baile do Japão Hoje eu brotei na pista cedo, porque mais tardinho tem maré Passei lá no gelo forte, passar minha luz Avistei o DJ Sunri, que mandei subir em balão Sentado lá na padó, e já virou tradição O balão caiu, e a lona já tá montada A equipe fechando a rua e a casa sempre lotada Vermulha brota na parma pelos acessos do Japão Para na frente do Sunri e vem sarrando o bucetão Vermulha brota no bucetão Vermulha brota na parma pelos acessos do Japão Para na frente do Sunri e vem sarrando o bucetão No bucetão, no bucetão Vem sarrando o bucetão na glock Eu, eu, eu vou jogar Sinto no revolver Sentado sem parar Sentado sem parar Vermulha brota na parma pelos acessos do Japão O brabo brotou, hein? Tá parando tudo Se tu não conhece ele não, DJ DJ não é cabeludo Vermulha brota na parma pelos acessos do Japão Para na frente do Sunri e vem sarrando o bucetão No bucetão, no Japão, no Japão No bucetão, no Japão Brota no baile no Japão No bucetão, no Japão, no Japão No bucetão, no Japão Brota no baile no Japão E a lona já tá montada Equipe fechando a rua e a casa sempre lotada Vem mulher brota na parma pelos acessos do Japão Para na frente do Sunri e vem sarrando o bucetão Vem mulher brota na parma pelos acessos do Japão Para na frente do Sunri e vem sarrando o bucetão Bucetão na glock Eu, eu, eu vou jogar Sinto no revolver Sinto sem parar, sinto sem parar Vem mulher brota na parma pelos acessos do Japão Para na frente do Sunri e vem sarrando o bucetão Vem mulher brota na parma pelos acessos do Japão Para na frente do Sunri e vem sarrando o bucetão Vem fuder aqui no Japão Bale, bale do Japão Que só tem menor putão No me abijar your heart Abijar your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down, down Eh, bale do Japão Ótimo Tá lá, né? Ótimo Té lá aí Tá lá, né? Ótimo Quê? Té aí? Foda... Té lá, né? Toma lá, né? Foda... Wada, né? Té lá, né? Microfaldi Té lá! Té lá! Falta... Lé, né? Tá lá! Foda... Tropa Para criar presente mulher, vai incensarizar Voltando pra hot Potana Vai te botando Bota aqui Vai te botando Vai te botando Bota aqui Vai se você não quer Vem vai te botando Vai te botando Vai te botando Bota aqui Vem 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 filteca peja Valida dizia Quero sei que só tem medo Jornal grind Jornal grind Jornal grind Cone you up It didn't down Já que vem The way Could we touch It's never enough I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart, a piece of your love I'm turning you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down, down What? Sorry, just quickly What if it's da-da-da? What if it's da-da-da? What if it's da-da-da? Help, help my name, Louis-Jampoon! What if it's da-da? Caralho! Loça aqui na baba! Tapa aqui na parma, tá presente, mulher Fara insensualizar Aqui na parma, tá presente, mulher Fara insensualizar Inversidade que tá presente, Photoshop Perfetahhhh, underscoreI amiga Inversidade que tá presente, Kate Perfetarem captivaás amiga Olha! Inversidade que táھیенные Depois vem rebolando, rebolando Rebolando, rebolando.... O Gabriel vai te botando 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 Mas dá aí ó Bota aqui Montana vai te botando Ate botona Bota aqui Montana vai te botando Bota aqui Hey vinha Repasso de machos, ela fica melino Repasso de machos, ela fica melino Vai sentar com a bucetinha na piroca Vem que hoje o Kevin e o Cristo é galudão Vai sentar com a bucetinha na piroca Vem que hoje o Kevin e o Cristo é galudão Ela atravessa a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse recusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Ela pia jogando, cheia de leite, vou mandar pros alemão Ela pia jogando o teu posão, calma, bebê, siga na emoção Ela bota a palma, ela bama, ela bama, ela bama, ela bama, ela bama Ela mão no chão, vem com o bumbum e erupção Bota a palma, ela bama, ela bama, ela bama, ela bama, ela bama Ela mão no chão, vem com o bumbum e erupção Vitor DG, seu safadão Vai sentar com a bucetinha na piroca Vem que hoje o Kevin e o Cristo é galudão Vai sentar com a bucetinha na piroca Vem que hoje o Kevin e o Cristo é galudão Vem no balí da R, desce no balí da R, sobe 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 no balí da R, tu aquece a bucetinha Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Ela pia jogando o teu posão, calma, ela bama, ela bama, ela bama, ela bama, ela bama Ela mão no chão, vem com o bumbum e erupção Pensa do seguinte Pensa do de 40 Aí, DJ San, aperta 70 balão Tu tá tocando, ela dançando, vara o bumbum, balançando O baile do Japão, Gabriel tá ritmo É o baile do Japão, esse é o que me bola, borracha do Japão É o baile do Japão, esse é o baile do Japão, o molayton vem assim É o baile do Japão, o molayton vem assim Desce de quatro Vou no chão, fico de quatro Vou sentando e rebolando Rebola com a Paula dentro Rebola com a Paula dentro Gostosão, nós dois fodendo Vai fudendo 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 E se é o bali do Japão, o molayton vem assim Teste de quatro Rebolando e rebolando e rebolando E um no chão, um de quatro, você andando e rebolando Rebola com o Paulo adentro, gostosão nós dois fodendo Vai fudendo, vai fudendo, vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo com a novinha Vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo, vai fudendo, vai fudendo